Galera, é muito importante que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível, por favor. Galera, a Carmen Lúcia propõe debater agora, em junho, bem no período da Copa, onde a galera vai estar distraída com a Copa do Mundo. Galera, eles querem acabar com o presidencialismo, é isso mesmo, eles querem migrar o presidencialismo para o parlamentarismo. Olha só, galera, Carmen Lúcia põe em pauta mudança para parlamentarismo sem a consulta da população. Eles querem fazer isso embaixo dos nossos narizes, galera. Eles querem tirar o nosso direito de votação. É isso mesmo, presta atenção, a presidente do Supremo Tribunal Federal agendou para junho o julgamento de uma ação que questiona se é possível migrar do sistema presidencialista para o parlamentarismo por meio de uma PEC, olha só, por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, sem a necessidade de consultar a população, sem consulta popular. O debate está marcado para dia 20 de junho agora. Está entendendo o que está acontecendo? Galera, eu vou fazer uma breve explicação para vocês do que é o sistema parlamentarista, certo? Esse parlamentarismo. Tem uma explicação aqui que eu achei bem interessante, vou passar para vocês, porque tem muita gente que está boiando nesse assunto, certo? Olha só, a principal diferença entre os dois é um método de escolha do chefe do governo, que comanda o poder executivo. No presidencialismo atual, galera, certo? Ele é eleito pelo povo, tem a votação, as eleições, certinho. Na eleição direta. No parlamentarismo, a escolha do presidente é feita pelos integrantes do Legislativo Federal. E sabe quem que é o Legislativo Federal? É a Câmara dos Deputados. Então, é o seguinte, galera. Eles vão colocar agora em votação, certo? O destino da população, o destino desse Brasil. O brasileiro está prestes a perder o próprio direito, o direito de votar, de colocar lá um presidente. Agora, a questão é, se eles debaterem esse assunto agora, em junho, em junho, será que eles vão aprovar ainda para esse ano de eleição ou para 2022? Eu não sei, galera, mas olha só uma informação que eu achei interessante aqui, que, olha só, segundo o colunista Alceu Mungóes, em O Globo, a proposta de 1997 é de autoria do então deputado federal Jacques Wagner, o mesmo Jacques Wagner, que é parceiro do PT. Galera, é um coloio. Esse Foro de São Paulo sabe, sim, que o voto impresso é uma grande ameaça, certo? Para esse governo ditatorial que está camuflado de democracia. E eles viram agora, eles aproveitaram essa oportunidade dos caminhoneiros, essa greve toda, eles viram que o povo tem o poder de derrubar esse governo. E o que eles vão fazer? Galera, eu não sei como vai ser agora com a questão do voto impresso, porque não vai ter voto impresso e eu não sou a favor das eleições porque é fraudado, vai ser fraude. O Bolsonaro só vai ganhar se eles quiserem, porque o poder está na mão deles. Nem as forças armadas vão intervir. Você está me entendendo? Nem as forças armadas vão intervir. Então é de extrema necessidade que você divulgue isso para o máximo de pessoas possível, porque o povo brasileiro está prestes a ser escravizado pelo resto da vida. O povo brasileiro não tem arma para se defender graças ao Lula ladrão que desarmou a população. Já foi camperando o terreno, certo? E agora não deu o direito do voto impresso. E não vai haver intervenção militar. E agora eles querem colocar em votação, em debate, se é possível migrar do presidencialismo, que é o voto direto para o presidente. E agora quem vai? Eles querem colocar para o parlamentarismo, dando o direito dos deputados, os deputados elegerem aqueles que eles querem. O que eles vão alegar? Eles vão alegar que os deputados são os representantes do povo. Então, o deputado pode sim colocar em votação quem pode ser presidente. Mas olha só que interessante, galera. Se você lava a mão das pessoas, o presidente vai ser quem eles quiserem. Sabe por quê? Porque o TSE agora distribuiu 1,7 bilhões de reais para financiar os partidos. Galera, o brasileiro vai estar destinado a ser um eterno escravo. Se isso for aprovado. Está me entendendo? Por favor, galera, compartilhe esse vídeo porque isso é muito sério. Foi uma notícia que eu fiquei sabendo agora. Eu tentei conectar os pontos para passar para vocês. É uma coisa muito, muito séria mesmo. E ninguém está dando foco para isso. Ninguém está falando disso. Por quê? Porque o povo está distraído com a greve dos caminhoneiros. Que é uma coisa muito importante. Está ok? E eles estão colocando tudo isso embaixo do pano. E ninguém vai comentar sobre isso porque eles não querem que ninguém comente. Galera, isso é muito grave. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Compartilha o vídeo. Inscreva-se no canal. Até mais. Inscreva-se no canal.